A CDL Linhares sorteou nesta semana os prêmios da sua campanha de Natal. Foram sorteados um celular iPhone 14 e um carro zero quilômetro. A gente vê aí o momento da entrega dos prêmios aos ganhadores do celular iPhone e também do carro zero quilômetro. A ganhadora do smartphone foi a Monalisa Rodrigues. Já a ganhadora do carro zero quilômetro foi a Lavínia Matos Coimbra.